Ah, como você? Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Elmar. Pessoal, hoje é a aula de número 2, referentes à óptica geométrica. O tema de hoje vai ser câmera escura de orifício e fase da lua. Espero que você goste, espero que você aprenda bastante. Vem comigo, ó, não esquece de curtir o vídeo, hein? Me ajuda o tio aqui, beleza? Bora que bora! E aí, meu povo, bora, 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 bora. Olá! Hoje, como eu disse pra vocês anteriormente, o tema é câmera escura de orifício e fase da lua. Pra quem não me conhece, sou o Professor Elmar, ó, mestre em engenharia biomédica, cientista de dados e também professor de física há mais de 25 anos, beleza? Vem comigo, olha só, câmera escura, nada mais é do que uma caixa, como você pode ver, com um buraquinho. Ou seja, se eu colocar um objeto aqui, ó, ele vai aparecer no fundo dessa tela de cabeça pra baixo. Pessoal, como é possível? Porque você só tem uma pequena entrada semelhada ao seu olho, né? Ou seja, acompanha a luz aqui, ó, 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 veja bem. Essa luz aqui, na ponta aqui, ó, vai atravessar aqui e aqui também vai ter esse movimento. Ou seja, vem comigo, ó. Isso, cara! Eu vou ter dois triângulos. Se são dois triângulos, existe semelhança entre eles? É lógico, eu vou colocar a base e a altura. Semelhança vai ser a base e a altura. Então, a semelhança entre o triângulo é a seguinte. Eu tenho a imagem aqui e tenho, do lado de cá, o tamanho do objeto. Além disso, se são semelhantes, eu vou trazer a imagem para cá, o tamanho da imagem e, finalmente, o objeto, o tamanho do objeto. Além disso, eu também posso ver a altura desse triângulo, ou seja, a profundidade dessa caixa, pelinha, e a profundidade desta distância aqui, ó. Dessa distância referente aqui ao objeto, à distância do objeto. E eu coloco aqui. Pronto, meu nobre, você acabou de montar a sua primeira equação para a câmara escura. E aí, eu vou trazer para você um GIF bem animado, mostrando toda essa situação. Vem comigo, ó. A luz, raios solares, bate na pessoa, a pessoa vai refletir. Essa reflexão vai vir para esse buraquinho, onde passa por essa lente e ele vai observar o formato da imagem da pessoa de cabeça abaixo. Olha que legal, show, né? Então, é só isso, gente. Vamos lá para os exercícios? Ó, a relação entre o tamanho da imagem, de um indivíduo de 1,80m de altura, formada numa câmara escura, através de um edifício, quando mesmo se encontra, respectivamente, as distâncias de 24 metros, ou seja, primeira imagem, e 36 metros, segundo a imagem, será de quantos? Então, vamos fazer o desenho. Olha aqui o desenhozinho. É isso que acontece? Você viu na hora anterior. Então, o que vai modificar e o que não vai modificar? Observe aqui. O tamanho do objeto vai continuar o mesmo, certo? A imagem vai modificar? Sim, vai modificar. Agora, a espessura da caixa, a profundidade dessa caixa, não muda, claro. Mas, a distância vai ser modificada. Para a imagem 1, vai estar 24 metros. Para a imagem 2, vai estar 36 metros. Então, identificamos essas variáveis como constantes. Quais são as variáveis constantes? O O e o P'. O que não vai ser constante? O P e o I. Assim, o P pode variar de 24 metros para 36 metros. Assim como a própria imagem também vai variar. E é o que eu quero descobrir. Qual é a relação de uma coisa com a outra. Usamos aquela equação. I sobre O é igual a perímetro sobre P. Podemos inverter esses caras aqui. O P vai para cá, o O vai para cá. E eu vou ter isso aqui. O que eu consegui fazer? Lembra que o objeto e a profundidade eram constantes? Então, isso aqui vai variar. Já isso aqui vai ficar constante. Portanto, eu posso igualar as duas situações. A de 24 metros com a de 36 metros. Portanto, P vezes I é uma constante. Então, 24 vezes I1, que é a distância 1, é igual a 36 vezes I2. Show! Simplificando, para ficar mais fácil, dá 2 e 3. Invertendo as posições aqui, teremos 3 e meios equivale a 1,5. O tamanho e a relação entre eles. Ou seja, quando você estava 20 a 36 metros e aproximou 24 metros, essa imagem ficou 1,5 vezes maior. Show! Vamos para frente. Outro exemplo. Uma pessoa está diante de uma câmera escura de orifício, câmera escura de orifício, e tem sua imagem projetada no fundo da câmera. Beleza? Quando ela se aproximar da câmera, reduzindo em 20% a distância anterior, é correto afirmar o quê? Ó, pega a equação. Beleza? Vamos analisar. O que eu tinha antes? Eu tenho que ter todas essas variáveis. P, O, P' e I. E depois eu também vou ter a mesma situação. P, O, P' e I. Quem é quem? O P eu vou chamar de X. Certo? E aí, eu vou reduzir em 20%. Se eu vou reduzir em 20%, esse P vai ser 0,8X. Ou seja, 80% do total. Mas, a imagem, vou chamar de Y. Qual vai ser o valor da imagem nova? É isso que a gente vai descobrir agora. Então, vamos inverter aqui e descobrir aquela constante novamente. Onde eu vou ter P vezes I, P' vezes O. Onde P'I é variável, P'O é constante. Então, isso tudo é uma constante. Então, eu posso fazer aquela mesma brincadeira. Primeiro, a situação 2. A situação de depois é 0,8X e o valor de I. Ou seja, 0,8X vezes I. Situação inicial, eu tinha X e Y. X e Y. Você já conseguiu ver e vamos cortar esse X. Portanto, o I é Y sobre 0,8. Ok? Y sobre 0,8. Se você multiplicar por 10 e por 10, beleza? Eu vou ter 10X... Desculpa, 10Y sobre 8. O que é 1,25. Correto? Show! Portanto, I é igual a 1 vezes Y mais 0,25 vezes Y. Portanto, aumentou o total de 25%. Alternativa correta, letra B. Legal? Show! Agora vamos brincar de eclipse. Lembrando que se você está acompanhando o nosso playlist, você já viu algumas coisas parecidas com a eclipse na aula de número 1, né? Olha só. Eclipse solar. Quando os cones de sombra e de penúmera da Lua, determinados pelo Sol, porque o Sol é primário, interceptam a superfície da Terra. Não é essa a imagem? É, garotinha, essa a imagem. Então, eu posso ter um eclipse solar total e um eclipse parcial. Está aqui, ó. Eclipse solar total e eclipse solar parcial. Show! Eclipse anular do Sol, anular. Observe aqui, anular. É quando é possível ver apenas a parte periférica do disco solar, uma vez que a parte central está encoberta pela Lua. Então, veja bem, ó. Isso aqui é uma situação... Eu vou aumentar a imagem aqui. Vamos lá, pessoal. Observe aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Anta... Desculpa. Antumbra. Que é essa região deste cone. A setinha ali, ó. Antumbra. Tem o eclipse anular. O que vai ser o eclipse anular? Ó, lembrando que aqui eu tenho o eclipse anular. Nesse ponto. Vou ter uma imagem semelhante a esta. Olha que lindo, cara. Isso aqui só para quem está nesta região que vai observar isso aí, tudo bem? Show! Ó, vamos para outras imagens, tá? Então, olha só. Se eu estou aqui na região C, eu vou ter esta visão. Tanto para esse C, quanto para esse C, eu vou ter esta imagem. Agora, se eu estou na região A, eu observo isso aqui, ó. Eclipse total. Se eu estou na região B, eu vou ter uma antumbra. Então, o Sol é observado dessa forma. Muito lindo, né, pessoal? Então, está aqui o procedimento inteiro de como ocorre o eclipse. Show, né? Mais uma vez aqui. Eclipse parcial nessa região. Eclipse anular nessa região. Seria a resposta letra B para essa situação do anular. Parcial, letra C. E total, letra A. Show! Agora, se a gente falou de eclipse solar, tem que falar de lunar. Lunar é quando quem está no meio do processo é a Terra. Então, lua, cone de sombra, cone de penumbra. Tudo bem? Aqui eu vou ter um eclipse. Esse é eclipse parcial. Aqui eu tenho uma lua vermelha. Lá na frente a gente vai explicar isso, tá bom? Vem comigo, ó. Umbra, penumbra. Ou seja, esta parte aqui é a rotação da lua em relação à Terra. Onde eu tenho todos os movimentos aqui. E aqui eu tenho algumas fases de lua, né? Muito lindo isso. Vamos pegar essa situação aqui. Exemplo. Em 29 de maio de 1919, em Sobral, a teoria da relatividade de Einstein foi testada medindo-se o desvio que a luz das estrelas sofre ao passar perto do Sol. Essa medição foi possível porque, naquele dia, naquele local, foi visível o eclipse total do Sol. Assim que o disco lunar ocultou completamente o Sol, foi possível observar a posição aparente das estrelas. Sabendo-se que o diâmetro do Sol é 400 vezes maior do que o da lua e que, durante o eclipse total de 1919, o centro do Sol estava a 151.600.000 km de Sobral, é correto afirmar que a distância do centro da lua até Sobral era D. Tem as alternativas aqui. Vamos fazer resolução? Resolução. Primeiro, Sol, lua e bem aqui vai aparecer Sobral. Bem? E até Sobral. Observe que eu posso dividir aqui o diâmetro da lua e conseguir dois triângulos semelhantes. Um triângulo grandão, que é o diâmetro do Sol até Sobral, e do diâmetro da lua até Sobral. Distância X e, finalmente, essa distância do Sol que foi dada aqui no exercício. Foi dada aqui em cima. Ok. Vamos lá. Pontinha bem simples, né? Semelhança de triângulo aqui. E eu encontro este valor referente à distância do centro da lua até Sobral. Mole, né, pessoal? Alternativa, letra A. Vamos lá. Fases da lua. Também muito importante estudar isso. A lua gira em torno da Terra, completando uma volta em aproximadamente 27,3 dias. Ok. Então, observe aqui, ó. Está aqui. Quarto crescente, lua cheia, quarto mingante, lua nova. Nós chamamos quarto crescente de lua crescente. Minguante, crescente. Observe que você está na Terra. Então, o que você vai enxergar é de acordo com esses raios solares aqui, exatamente a sombra delas. Certo? Ó, A6 e 18, 12 e 24 zenith, 18 e celis às 24 horas, P zenith, 24 às 12 horas. Eu tenho esse movimento aqui, tudo bem? Ou seja, observe esse coisinho aqui, ó, esse vídeo. Vamos lá, ó. Observe a diferença. Olha a lua, modificando a sua fase, ó. Lua modificando, modificando, modificando. Lua nova. Quase lua nova. Lua nova. Show! E aí? Quarto linguante. Parece uma letra D, né, pessoal? Letra D. Letra D de decrescente, ou seja, linguante. Lua cheia. Cheia. Agora sim, cheia. Ok? Você conseguiu ver, será que no início ficou uma lua, uma lua crescente com a letra C? Muito bem. E aí a gente vai analisar mais à frente o porquê disso, ó. Aqui, quando eu tenho a luz do Sol, ocorre esse processo todo de eclipse, quando esse, a lua e o Sol e a Terra estão alinhados. Normalmente, esse processo ocorre quando eles deixam de ter todo esse ângulo aqui. Tudo bem? Então, o eclipse solar ocorre na lua nova, enquanto o eclipse lunar vai ocorrer sempre na lua cheia. Show! Vamos pegar esses exemplos aqui, ó. Umas situações importantes. Lua azul. Lua azul. Olha que coisa linda. Não é que a lua fica azul. É quando ocorre duas luas cheias no mesmo mês. É um fenômeno dado por lua azul. Super lua ocorre quando a lua está em seu perigeo da fase da lua. Cheia. Fica, aparentemente, 14% maior e 30% mais brinante. É considerada super lua. E aí vem a pergunta. Por que a lua crescente tem o aspecto de letra C no esfero sul? Só para a gente ajudar que crescente é a letra C, minguante é decrescente e letra D, tem um motivo. Tem um motivo. O motivo é bem simples. É isso aqui, ó. Vamos lá. Observe esse vídeo aqui, ó. A lua em sua fase crescente, visível à noite, é iluminada pelo Sol que acaba de se pôr à direita, atrás do horizonte. E aí você está tendo uma rotação, ó. Ou seja, você está indo lá para o hemisfério sul. E observe como é que está o formato da lua. Primeiro, passamos pelo Equador. Qual e lua não se mexem? Depois chegamos no hemisfério sul. Qual e lua não mudaram em nada a sua posição. Mas cuidado, quem os observa ficaria de cabeça para baixo. Como se virá. Pronto, a lua está à direita, o crescente está invertido. Ele forma um C como crescente. Quando você chegar à letra C, é uma lua crescente. Bacana? Bom, também podemos nos orientar por essa situação, ó. Se não houver rotação, se não houvesse rotação, você ia ver as duas assim. Com rotação sincronizada, eu vejo dessa forma. Olha que grande diferença. Então, a lua possui a chamada rotação sincronizada e seu período de translação, revolução, é igual ao período de rotação. Como consequência desse fato, existe um lado da lua que não é visto de ponto nenhum da Terra. A gente nunca vai observar a Terra na outra face. É a chamada face oculta da lua. Certo? E aqui eu trago para você que a lua possui essa rotação sincronizada. A mesma figura vai ficar um pouquinho maior e você observar bem. Tudo bem? E aí? Gostaram da aula? Fico muito feliz, pessoal. Muito feliz, muito feliz mesmo. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido. Espero que você continue no canal, tá bom? Beleza? Espera a aula 3. A aula 3 vai ser muito legal. Show de bola. Um abraço. Vai ser fácil. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.